Vamos falar um pouco sobre a coqueluche. Ela é uma doença infecciosa aguda, altamente transmissível e causada pela bactéria Bordetella pertussis. Ela ocorre em qualquer faixa etária, mas afeta principalmente em crianças, especialmente lactantes, menores de 6 meses, que são as vítimas mais favoráveis a complicações graves. A transmissão se dá geralmente pelo contato direto com a pessoa doente por meio de gotículas de secreção, eliminadas durante a fala, tosse e espirro. O indivíduo pode adquirir a imunidade ao contrário da doença, ou ao ser vacinado. O esquema vacinal recomendado pelo Ministério da Saúde são 3 doses da vacina pentavalente, aos 2, 4 e 6 meses de idade, seguido de 2 reforços, aos 15 meses e 4 anos de idade. As gestantes devem tomar uma dose da vacina DTPA a cada nova gravidez, e os profissionais de saúde devem estabelecer a DTPA e fazer reforço com essa vacina a cada 10 anos. A manifestação clínica da doença se divide em 3 fases. A fase catarral, com duração de até 2 semanas, onde inicia-se com sintomas respiratórios leves, febre baixa, mal-estar geral, tosse e coriza seca. A fase paroxística, com duração de até 6 semanas, os paroxismos de tosse, seguidos de guinchos respiratórios, que são as manifestações mais típicas. Observe o som produzido. Durante o episódio, o paciente pode apresentar cianose, seguida de apneia e vômitos. Chegando na última fase, a fase de convalescência, com duração de até 6 semanas, onde pode se prolongar, em alguns casos, por até 3 meses, e caracteriza-se por psorias de tosse comum. Ao notar qualquer um destes sintomas, procure o atendimento médico ou a unidade de saúde mais próxima de sua casa.